Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai analisar um pouco aquilo que eu disse no vídeo anterior que você assistiu, outros me deram parabéns pela análise e outros me deram chapadas, me deram puradas mas antes de mais nada a gente vai falar um pouco como que está a ser na província de Manica vocês sabem que a província de Manica é a província que tem uma cidade muito pequena que você em 30 minutos pode conseguir andar e conhecer toda a cidade o que acontece na província de Manica? As pessoas nos distritos que são um pouco mais vulgais as pessoas só se dão cargo por familiaridade é assim mesmo, a cidade de Simão é uma cidade muito pequena mas se dá os cargos pela familiaridade ou por dinheiro é uma cidade muito corrupta, muito, muito corrupta, mas muito corrupta mesmo a gente vai analisar junto essa informação, ou seja, vamos escutar junto essa informação para que você possa perceber melhor isso que eu estou te dizendo é muito importante antes de nós entrarmos no vídeo e se você ainda é novo no canal, não se esqueça subscreva-se já no canal, deixa seu like para que possamos crescer, eu sempre vos digo isso que a gente fazemos esse conteúdo para você assistir e dar a sua opinião e que as pessoas possam ver aquilo que a gente está a fazer e possam mesmo abrir a mente, é exatamente isso então vamos ouvir junto isso No dia 9 de outubro caberá responsabilidade do futuro do país aos membros das mesas de voto por isso o diretor provincial do STA e Manica Luciano José quer responsabilidade e desencorajamento com base em laços familiares e se esquecendo da competência espera só, espera só o diretor sabe, o diretor sabe muito bem que isso acontece você tem seu irmão, você tem seu tio tem vagas para serem membros da mesa de votos ok, são quantas vagas? São 15 vagas você tem 3 sobrinhos e tem 2 irmãos você é um dos candidatos, ou seja, você é um dos chefes talvez lá você é a primeira coisa que vai dizer epa, primo, tira lá a cópia dos documentos e vem entregar aqui e as pessoas tiram cópia daquilo aí e vão entregar não tem competência, não tem aquilo que se qualifica com que a pessoa consegue fazer isso aí mano, estamos a falar do futuro da nação moçambicana estamos a falar do futuro da nação moçambicana mano, se você não pensar bem se você não votar bem você vai passar sempre a mendigar a viver nessa extrema pobreza que você está que eu estou porque a gente não quer mudar a nossa mentalidade não queremos mudar eu não sei porque você não quer mudar porque várias vezes eu te disse que esse canal eu não corto o vídeo de alguém, mas eu dou comentário daquilo que eles dão como notícia são somente isso que eu faço porque que isso, desde antes, porque que não evitava isso? vamos lá ouvir o que ele vai dizer o problema das afinidades apurar alguém com consciência que não tem habilidades porque é amigo porque é primo é sobrinho é familiar de um determinado chefe ainda que seja familiar se não tem competências não vale a pena não vale a pena não coloquemos a República de Moçambique em risco em maus lençóis em risco, sim porque queremos cumprir agendas pessoais já o presidente da Comissão Provincial da Eleção é exatamente isso, pessoal o que está acontecendo vocês ouviram sozinho eu vos disse que aqui a corrupção não vai parar o que se quer é o povo despertar e saber que não estamos a viver nessa extrema pobreza é porque não estamos a ser escravizados e que não queremos mudar é exatamente isso mano, eu só queria ouvir essa notícia ou esse comentário básico este não é assunto essencial assista o assunto mais, mais importantíssimo deste conteúdo que eu estou a gravar agora assista até o final para que você possa perceber melhor o vídeo de ontem eu vi muitas pedras atiradas sobre mim porque eu vos falei a verdade daquilo que não está a acontecer dentro do território nacional e também vi pessoas que assistiram até o final e eles perceberam melhor daquilo que eu queria dar a informação ao povo moçambicano àqueles que seguem o Venácio Mundilano portanto vocês assistiram por metade e vocês julgaram-me e deram-me puradas e eu vi essas puradas e recebi essas puradas por exemplo essas que eu estou a mostrar aqui são algumas puradas que eu recebi mano eu estou a dizer que o sistema está corrompido o Venácio Mundilano ainda não está nos distritos o povo moçambicano já conhece o Venácio entenda o povo já conhece o Venácio mas conhecendo o Venácio lá nas comunidades ainda não tem a campanha eleitoral do Venácio ainda não estão a fazer a campanha eleitoral não se iluda nas cidades sim conhecem muito bem o Venácio talvez você tenha internet a TV Sucesso está difundindo a informação outros canais televisivos estão a difundir a informação mas lá nos distritos meu irmão não existe o Venácio então um conselho que eu posso te dar você que é da Frelimo você que é da Renamo MDM é assim usa as camisetas e receba as camisetas usa o tempo que tu quiseres isso é muito bom mas no dia 9 não se esqueça de votar o candidato certo é só fazer isso por que eu posso te dizer isso porque muitos estão a sofrer pessoas estão a prometer políticos sempre são assim mentem para o povo moçambicano dizem que vão melhorar a vida e até então nenhuma vida que está a ser melhorada vocês sabem que em Cabo Delgado os militares muitos jazearam muitos descansaram mas deixaram famílias esposas mas nunca ouviu um político a pronunciar que eu vou ajudar vou dar bolsa de estudo àqueles militares ou filhos daqueles militares que tiveram incidentes e que não voltaram para casa vou ajudar essas pessoas vou apoiar essas pessoas não se esqueceu eles sempre prometem e prometem dar a vida condigna para os moçambicanos mas não é isso que acontece então o vídeo de ontem ok vou te dizer como que é o vídeo de ontem aquele que eu fiz que você assistiu e deu-me porada e você que assistiu até o final deu-me parabéns pela análise que eu tenho feito é assim para você que não entendeu o Venasio já é conhecido com todos mas falta fazer a campanha eleitoral nos distritos ele não vai conseguir fazer isso sozinho então é exatamente isso que eu estava a tentar te dizer e para te provar deixa eu te colocar uma notícia da TV Sucesso para você perceber porque que eu estava a dizer isso a TV Sucesso ontem ela testemunhou também então você precisa ouvir isso para você possa entender o que eu estava a dizer ontem é o seguinte a Afri Lima já está recolhendo os cartões das pessoas que estão mesmo nas comunidades para que eles possam registrar aquele número para que eles também possam mesmo registrar a pessoa assim sendo a pessoa já é considerada uma pessoa que já votou você sabe disso ou seja só esse aqui na minha comunidade a Afri Lima está a andar casa a casa a recolher cartão de eleitor para que eles mesmo possam registrar o número de cartão de eleitor e que eles não vão entregar agora pessoal eu perguntei ontem a eles por que estão a fazer isso por que estão a fazer isso então eles não tem motivo de fazer isso isso significa que a Afri Lima está fazendo de tudo para ganhar essas eleições por isso eu disse que lá no seu distrito faça eleições faça a campanha aliás faça com que as pessoas conheçam o Venanço Milano então você tem que escutar isso para você perceber melhor que na verdade lá no seu distrito pessoas não sabem o que está acontecendo pessoas só entendem e sabem que só existe um e único partido que é Afri Lima então não é assim as coisas você tem que perceber que não é assim você tem que dizer a sua comunidade que não é assim existe um que ele quer combater a corrupção quer combater a fome a pobreza a miséria em Moçambique não você precisa escutar isso Daniel Chá o candidato presidencial pela Afri Lima promete um novo paradigma de governação a Moçambique que se vai caracterizar por uma nova forma de fazer as coisas uma delas é a criação de novas capitais sobre o bambu trabalha produzindo diversos artigos e como se diz faz disto o seu ganha-pão Francisco Selemara 70 anos de idade reside numa aldeia do interior da Zambésia próximo ao distrito do Ile do Ile Primeiramente, agradecer à TV Sucesso por chegar até lá, porque está se falando que é no interior da cidade, é no interior da província, é no interior do distrito, onde a TV Sucesso chegou para fazer essa informação. E vocês sabem que se for assim, as pessoas só somente sabem que é a Frelimoção que existe aqui nesse Moçambique. Não é assim, a pessoa tem que saber que existem outros partidos. Está entendendo muito bem? E segunda coisa, a pessoa que está se falando aqui tem 70 anos de idade e que o seu ganha-pão é de fazer esteira, é de fazer artes, aquilo é de cestos com materiais ecológicos. Então, dessa maneira, você precisa fazer a campanha eleitoral. Por isso eu estava a te explicar ontem no vídeo de onde. Então, continuando, ouça só. Francisco diz acompanhar com interesse o atual momento político que está a marcar o país. Já traçou o perfil do tipo de governante que espera estender a presidência, tanto é que desenhou as principais necessidades que espera verem resolvidos. Fazer isso uma coisa. Uma das preocupações deste líder de família é o acesso ao dinheiro. Como Francisco, tal Luís Sopa, um homem com várias preocupações, mas um pouco longe da dualidade política. Diferente de Francisco, Sopa nem conhece todos os candidatos a presidente. Vamos lá, vamos lá parar aí. Vamos lá parar aí para vocês entenderem. Vamos lá parar aí para vocês entenderem. O outro aqui não conhece os outros candidatos políticos, só conhece somente um e único candidato político. Então, você acha isso normal? Que num distrito não conhecerem o Venâncio, num distrito não conhecerem o Isufo, num distrito não conhecerem o Lutero Simano. Isso é normal? Primeiro ponto que você tem que notar aqui, na verdade, você tem que abrir vista, tem que abrir sua mente de tudo aquilo que eu estava a te falar onde. Você me atirou muitas pedras e outros me elogiaram, mas agora é para você perceber melhor por que eu estava a fazer aquele vídeo. Para você perceber que, na verdade, existem pessoas que vivem lá no distrito, não conhecem o Venâncio. Só somente conhecem a Frelimo, porque a Frelimo desde a independência até então, é eles que estão aqui. Então, eles conhecem a Frelimo desde lá. E eles vivem no distrito em que dinheiro é difícil, eles vivem no distrito em que acesso a dinheiro é difícil. Só vender uma esteira ou vender couve não ganha nada, porque lá eles vivem de produção. Você tem que entender isso, ok? Bora continuar com o vídeo. Diferente de Francisco, Soppa nem conhece todos os candidatos a presidente. Muito bem, eu sou uma campanha eleitoral. É, não, mas eu sou uma campanha, mas eu sou uma campanha antes de não estar aqui. Eu sou uma campanha aqui. Eu sou uma campanha aqui, mas eu sou uma campanha aqui. Eu sou uma campanha aqui. Aqui não? Aqui não. Embora conheça poucos candidatos, sabe das necessidades que tem e entende que o próximo governo pode ser determinante para resolvê-los. O jovem agricultor aponta necessidade urgente para melhoria agrária. Uma das coisas que você pode notar, o governo deveria dar sementes à população das zonas rurais para eles produzirem comida. Nós temos terras férteis, mas nós comemos arroz China, comemos arroz exportado de vários países, Tailândia, China, muito mais. Mas você acha que isso é normal? Você que está ainda num governo, num país que tem muitos recursos naturais e você vive nessas condições, acha que isso é normal? Você ainda apoia essas coisas? O jovem é que diz, só conhece o Nunes e só conhece o Chapa, o Chapa. Ele está a ser sincero, entende? E você viu a condição da casa dele. Você viu a maneira que ele está. Ele está a dizer que se tivesse sementes, poderia melhorar a vida dele. Se tivesse condições, poderia melhorar a vida dele. Que condições? Agricultura. Só, somente agricultura. Perceba só. Perceba. Perceba bem. Zambique é um país praticamente rico em termos de recursos. Só para ter ideia, vejam como há extensas terras por explorar. Deixa eu vos mostrar. Deixa eu vos mostrar. Não dá fazer isso sem vos mostrar. Para perceberem que nós temos terras férteis, terras que podem se produzir, mas não existem pessoas criativas. Temos muitos engenheiros, muitos agrônomos, muitos técnicos agrários, muitos técnicos da agropecuária em que eles não estão empregados. Não tem como implementar essas coisas que está a dizer aqui. Então, isso não é problema meu. É o problema teu que você não quer me escutar, que não quer me entender. Espero você ver isso. Moçambique é um país praticamente rico em termos de recursos. Só para ter ideia, vejam como há extensas terras por explorar. Terras férteis com capacidade e qualidade para produção. O que falta é como é feita a produção e a transformação do que é produzido, bem como um elemento importante, bastante determinante. A cadeia de valor que envolve o escoamento para outros mercados. Isso eu não quero ver. Não quero ver isso. Não quero ver isso. Deixa eu tirar isso. Não quero ver isso. É assim, vocês já perceberam, já perceberam bem o que eu estava a dizer no vídeo anterior. É preciso que as pessoas façam a campanha, queira ou não. É preciso fazer a campanha. Tenha ou não o material para a campanha eleitoral. Para que o Venâncio possa ser conhecido lá nos distritos. Não conhece o Venâncio. Exatamente isso que eu estava tentando dizer aqui. Se for assim, se o Venâncio não, se o Venâncio não mesmo ser conhecido lá nos distritos, assim como a Felima está a fazer, recolhendo os votos antes, automaticamente, isso vai dar mal. Porque eles vão ganhando de uma e outra forma. É preciso alertar o povo moçambicano. Entenda isso. Entenda muito bem isso. E você viu, percebeu? É exatamente isso que eu queria te dar. Obrigado por assistir até aqui. Salute.